Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Olha, em 2009 era para a gente ter 19 mil policiais pela lei. Hoje nós temos 10 e não tem nenhuma tecnologia, não tem nem sequer troca de informações dentro da segurança pública. Então, falta tecnologia, falta valorizar o policial, que hoje está com um problema sério na área de saúde. Tem gente devendo 400, 500 mil reais, porque o tribunal de conta do DF mudou uma interpretação. Então, este governo, ele tem algum problema com a Polícia Militar e com o Bombeiro. E para a Polícia Civil, ele falou, mas não deu. Dá e não entrega. Promete e não faz. Olá, olha, puxa a cadeira no ar com vocês, mais um podcast do Correio. É isso, gente, eleição entrando em campo. E a gente está aqui para trazer para você as melhores informações, tentar mostrar para você quem são os candidatos, os pré-candidatos. Não é, Ana Maria Campos? Muito boa tarde. Boa tarde, Denise Rotemburg. Boa tarde, senadores Alci Lucas. O senador hoje está feliz, está sorrindo, porque ontem teve uma boa notícia, uma boa decisão a seu favor, né? Com certeza, né? Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui, né? Nesse bate-papo. Mas é uma decisão que tinha que ser tomada já há algum tempo, né? Porque a gente está em campanha há 20 anos, né? Para chegar onde nós chegamos. Não caí de paraquedas, né? Já fui secretário duas vezes, já fui deputado distrital, federal, senador. Me preparei para governar, para cuidar dessas pessoas que estão aí abandonadas, né? Pois é, ó, e você que não soube do que aconteceu ontem, foi o seguinte, gente. Teve uma reunião lá na federação, lá na sede do PSDB Nacional, e lá o Cidadania e o PSDB decidiram que o candidato dessa federação entre os dois partidos será o senador Alci Lucas, ele que é líder do PSDB no Senado. Senador, agora é partir para a campanha? Está tudo decidido? É só... Como é que vai ser? Vai ter convenção? Não vai ter convenção? Bom, na prática, né, agora você tem que buscar os aliados, né? Evidente que o principal é o eleitor, né? Coisa que a gente já vem fazendo todo dia, de segunda a segunda, há anos. E me preparando para isso, porque governar não é uma coisa simples, né? A gente, você sabe, qualquer empresa pequenininha, se tiver um bom gerente, quebra. E a capital precisa ser governada com competência, com experiência, com planejamento. Coisa que está faltando e que a gente vem se preparando. Desde 2011 que eu lancei, lá no Memorial JK, o movimento Brasília 100 anos. Depois do Brasília 2060, todos pelo DF, repensaram o DF. O que é isso? Fazer um planejamento. Ouvindo as pessoas governar é eleger prioridade, depois de ouvir a população. Isso é que está faltando. Brasília, você sabe que não tem prefeito. O governador tem que fazer o papel do prefeito. Ir aonde o povo está, ouvir as pessoas. Porque quem sabe o que é melhor para a cidade é quem está lá, quem sabe quem usa o transporte, quem vai no hospital e não consegue uma consulta, não consegue um remédio. Esse é o cidadão que está largado, abandonado e que precisa de alguém para cuidar. E a gente está preparado para isso. Senador, mas essa reunião de ontem da Federação PSDB Cidadania, que os partidos se uniram numa federação, né? E havia um embate aqui no DF entre o seu projeto de ser candidato a governador e o projeto da deputada Paula Belmonte, que é a presidente do Cidadania. Ela tinha uma pretensão de fazer uma aliança em torno da pré-candidatura, da possível candidatura do senador Reguff. E a gente teve notícia de que foi muito confuso lá, que depois que acabou a reunião, houve bate-boca, inclusive acabou na delegacia de polícia, né? Que a presidente do PSDB Mulher, a Andréia Moura, né? Foi, procurou a delegacia, registrou a delegacia da mulher, registrou uma ocorrência. O que aconteceu lá, senador? De fato, a gente não estava lá. Eu na prática vi nos vídeos, né? Porque eu saí logo, afinal de contas, foi votado, é coisa democrática. O problema é que lá atrás, em dezembro do ano passado, houve o lançamento da minha candidatura, antes mesmo da formação da federação. Então, todo o PSDB, já há algum tempo, inclusive quando formamos a federação, no Senado, passou por cinco votos, cinco votos do PSDB. Eu trabalhei muito e ajudei muito a construir e aprovar a lei, e depois também, como membro da executiva, como líder do PSDB no Senado, eu ajudei muito a fazer exatamente essa federação, né? Porque a federação, os deputados do Cidade, são meus amigos, inclusive senadora, senadora Elisiane mesmo, na reunião de ontem. Que votou a seu favor, né? Ela votou a meu favor, mas não estava ali uma candidatura entre mulher e homem, né? Estava ali um senador que já tinha sido lançado há 20 anos, desde o dia 20 de dezembro do ano passado, e que vem, tem uma trajetória, né? Eu fui distrital, federal, senador, fui secretário, tenho experiência no executivo, fui juiz do tribunal, né? Sou contador, sou auditor, então a gente está preparado para isso. Não dá para cair alguém de paraquedas. Primeiro, na reunião passada, a federação já tinha decidido por unanimidade que teria candidatura própria. E ela sempre defendeu a candidatura de outro partido. Nesse momento da decisão de candidatura própria, ah, não, então eu também quero ser. Então, praticamente na semana foi colocado isso. Então, não dá para brincar com isso, né? E aí, ontem foi a decisão exatamente quem será o candidato da federação. Porque eu não tinha, toda aliança que eu procurava de partista, só sei quem é o candidato, quem fala em nome da federação. Então, tinha essa dúvida. Como a gente fez algumas reuniões regionais, e é uma questão preliminar, há acordo? Não. Então, quem decide é nacional, está previsto também no estatuto. Tá, senador, não tem acordo, mas é possível ainda resgatar essa convivência, Não tenho dúvida. Por isso que não faz com fígado, né? Porque foi parar na polícia, né? Pela primeira vez a gente tem aí uma convenção, ou uma reunião de uma federação entre dois partidos, que se diz pessoas civilizadas para parar na polícia. Mas aí foi uma questão pessoal, né? Foi uma questão pessoal. É meio complicado. Eu nem estava lá. Na prática, essa questão foi uma questão, não é... Porque foi dentro do PSDB, essa questão da violência contra a mulher. Eu nem avoquei o estatuto do idoso, porque eu já estou com 66 anos. Mas como estou muito jovem, eu nem falei nada, porque as pessoas não acreditam que eu tenho 66 anos. O pessoal acha que eu tenho 45, 50, então é natural. Mas foi uma questão. Quando o esposo dele esteve lá, o Luiz Felipe, que é meu suplente, esteve lá, chegou xingando todo mundo de covarde, de canalha, não sei o quê. Ele disse que o seu mandato vai terminar, o senhor vai ser caçado e tal. Não sei por quê. Ele chegou a falar isso. Não sei por quê, porque se ele é meu suplente, se ele tivesse essa... Ele teria feito no início para que ele pudesse assumir, né? Então, isso aí é o fogo. Dá para ter conversa? É a emoção. Não, as pessoas pensaram um pouco na questão pessoal. Eu já vi outras convenções piores do que essa, mas não houve nenhum problema. Foi depois da convenção, esse atrito. Mas esses atritos costumavam ser do MDB, né? Agora o PSDB está na mesma batida. Não, o PSDB também já teve alguns atritos aí, mas faz parte. Mas o Cidadania está dizendo, por meio da assessoria, que eles não vão aceitar esse resultado, que o Cidadania tinha maioria na executiva regional, e que vão entrar na justiça, estão esperando sair a ata da reunião para acionar a justiça, ou a justiça eleitoral, ou a justiça comum, para fazer valer o que eles dizem que está previsto no Estatuto da Federação. Mas quando você lê um estatuto, você não pode ler apenas um artigo, você tem que ler o estatuto como um todo. E todas as coligações majoritárias passam pela nacional. Então, a gente tem jurisprudência, TRE, TSE. Quando há uma decisão nacional, a regional não tem o que se fazer mais, porque nós já tentamos na regional, a gente tentou de tudo. O senhor ameaçou deixar o seu partido? Não, de forma nenhuma. Caso a decisão fosse desfavorável? Acho que não. Você ia ficar no PSDB se eles tivessem dado a... Não cheguei a ventilar isso, porque na prática é o seguinte, olha, eu já provei e disse isso para todos, né? Em 2014, convidaram o Pitchman, que foi o Pitchman para ser candidato, teve 50 mil votos, eu tinha 100, o dobro. E o vice foi do Cidadania, que era o Adão. Eu disse, mas também não insisti tanto para ser candidato. Mas poderia ter sido. Acabei tendo mais voto para a federal do que ele para governador. Em 2018, aconteceu a mesma coisa. O Cidadania era o meu candidato ao Senado. O Cristóvão era do Cidadania. Era o meu candidato ao Senado, junto com o Rosso. Também meu candidato ao Senado. Chegamos a fazer o lançamento público, né? Com coletiva, da minha candidatura. E aí, o Cristóvão depois acabou pedindo o Alckmin para que eu abrisse a vaga para ser vice e abrisse uma vaga do Senado. Falei assim, olha, esquece, estou fora, vou de outra forma. Fui lá, em outra coligação, e ganhei a eleição. Tive mais de 400 mil votos. Quer dizer, não é assim. Hoje, por isso que eu digo, você tem que combinar com o eleitor. O meu trabalho sempre foi, de segunda a segunda, de casa em casa, ouvindo as pessoas. Porque você sabe, né? A população talvez não tenha ideia da dificuldade de gestão pública. É diferente da iniciativa privada. Não é fácil mesmo. Então, não é fácil. Eu fui secretário de dois mandatos, fui diretor do SLU. Eu sei das dificuldades. Tudo aquilo que era gargalo para fazer, que precisava mudar a lei, nós mudamos. Pergunta, área de ciência e tecnologia, eu mudei tudo. Eu coloquei inovação na Constituição, todo o marco regulatório, faltava dinheiro. Aprovei uma lei minha. Aprovamos, foi vetado, derrubamos o veto. Agora, 15 dias atrás, o presidente queria, fez um PDL para poder bloquear os recursos. Ganhamos por 10 votos. Mas depois dessa... Na área de educação, eu fui relator do Fundeb, eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio, eu fui o... Todas as emendas de regulação fundiária foi eu que fiz. Então, eu me preparei para governar. Não dá para se cair de improviso, sem conhecer a realidade, sem se colocar no lugar do outro. Eu fico triste. Eu vejo aqui, eu fui na instituição, todas as cidades. Agora, para governar, senador... São Sebastião, as pessoas há 30 famílias, há uma semana, gente sem dormir, para pegar uma senha, para fazer um cadastro. Pois é, é uma situação difícil mesmo. Agora, para governar, é preciso ter time. Quem que o senhor vai levar para a sua campanha? Quais são os outros partidos que vão apoiá-lo? Sobre que o senhor almoçou com a Leila Barros, vai tomar café da tarde com o Paulo Otávio, depois o senhor tem outro jantar. Como é que estão essas conversas? Não, sim, a gente tem que conversar sempre, né? A gente precisa de aliados. Agora, a gente precisa governar com pessoas que têm compromisso com a cidade, que seja competente, colocar as pessoas certas no lugar certo, mas, principalmente, fazendo um planejamento. O JK foi, talvez, um dos últimos a fazer um planejamento para o país, estabeleceu metas. Nós já estamos fazendo isso. Quais são as metas? O que nós queremos para a nossa cidade nos próximos 5, 10 anos? Você tem que planejar. Quais são as ações? Quanto é que custa? Em qual é o prazo que eu vou executar isso? E alguém executa. Você bota um administrador para executar. Bota pessoas que têm essa sensibilidade. O que acontece hoje, por exemplo, na área de saúde e também no CRAS, é que tem muitas vezes pessoas que, não estou dizendo desconcursados, porque, na prática, nós temos os melhores profissionais da educação, da saúde, da segurança. Temos o maior recurso do país. O que falta mesmo é gestão. É entrar no século XXI. Hoje é todo analógico. Não tem controle de estoque de medicamento na saúde. As pessoas têm que sair de casa para marcar uma consulta. e, muitas vezes, não consegue. Tem mais de 20 mil pessoas na fila. Então, o que é isso? Falta de gestão, falta de transparência. Então, a gente se preparou para isso. Mudamos a legislação para isso. Então, a gente precisa governar com as pessoas certas, no lugar certo. E a deputada Paula Belmonte ainda seria um nome que o senhor aceitaria na composição da sua chapa? Não tem nenhuma dificuldade. Não tem nada pessoal. Se ela quiser ser sua vice ou candidata ao Senado, o senhor toparia? Tudo isso depende muito da conversa, né? Porque a gente precisa agora baixar a temperatura, conversar, falar uma coisa... Eu sou amigo de todo mundo agora. Eu tenho a responsabilidade com o DF, com as pessoas daqui. Eu não posso apoiar ou deixar de ser candidato em função de questões partidárias ou pessoais. Eu não quero deixar para os meus netos, para os meus filhos, mas meus netos em especial, porque o neto é o filho com açúcar, é uma coisa maravilhosa. Vocês não têm, vocês são muito novos, mas eu já tenho dois netos. Então, tenho 44 anos de casados, tenho 52 anos de Brasília. 52 anos de Brasília? Brasília, eu cheguei aqui em 1970, janeiro de 70. A Asa Norte não existia naquela época, né, Senado? Não existia. O Guará estava soltando. Ali, a 107 Norte, aquela primeira quadra também ali, que era já do Exército, a 102. Exatamente. Mas a Asa Norte era um descampado. O Lago Norte era uma coisa longe, distante. Nem o ginásio do Guará que eu estudei tinha. Não tinha ponte para o Lago Sul. Eu cheguei em abril, tive que estar em uma escola especial até construir o ginásio do Guará, inaugurar. Trabalhei no banco de revistas, aqui na W3, na 530, então vendia, ainda gritava. Correio, não sei se você lembra disso, mas eu fiz isso. Trabalhei em banco de revistas, trabalhei, fiz teste de datilografia no Colégio Apache, uma escola Apache lá do Guará, que fazia curso de datilografia. 150 toques por minuto. Fui no Banco Mineiro, fui bancário. O melhor cliente do... 50 toques por minuto é muita coisa. Sim, é muita coisa. E até hoje eu sou bom na digitação. Fui trabalhar, eu tinha o Colégio pré-universitário que trabalhava do lado ali do Ponto Fio Bronzão, na 504, que era o melhor cliente do Bradesco. Eu tive a minha carteira assinada, não tinha 14 anos ainda. Isso, a gente não ia poder, senador. Meu aniversário é dia 7, fui assinado dia 1º de abril. É dia até da mentira, mas é dia 1º de abril. Quando foi vendido para o Bradesco, em 72, aí o pré-universitário me convidou para ser tesoureiro do pré-vestibular. Na época, ele tinha o melhor pré-vestibular do... Mas o senhor estava contando toda essa história, que o senhor tem uma ligação muito forte com a cidade. Muito. Realmente, as pessoas falam que o senhor trabalha muito no Senado, é o que eu escuto. O senhor já foi deputado, distrital, federal, e disse que está há 20 anos em campanha. Por que o senhor não lidera as pesquisas ainda? Por que o senhor não subiu nas pesquisas? É porque a pesquisa tem pesquisa e pesquisa. A gente faz pesquisa interna. O próprio ITV, semana passada, aliás, ontem, o Instituto Teotano Viral contratou a pesquisa em todos os estados. Não é quem faz a pesquisa para mim, tem alguém que faz, mas fizeram. Eu já estou... Se o Reguff não for candidato, eu já estou em segundo lugar. E o senhor acha que o Reguff vai ser candidato? Olha, durante dois anos, a gente vem conversando, eu, ele e a Leila. Em momento algum, ele disse que era candidato ao governo. Então... Mas agora ele está dizendo que é, né? Não sei. Tem hora que fala que é, tem hora que fala que não é, não é? Mas eu digo o seguinte. Uma vez ele falou comigo, Zalci, e se eu for? Vou competir com você. Por quê? Eu gosto demais do Reguff. Agora, ele tem as características dele, mas não é executivo. Não tem a experiência executiva. Ele nunca foi secretário. Então, eu acho que ele é um bom senador. Ele tem o perfil dele, né? E que pode, inclusive, ah, mas não pode ir para a reeleição. Não, tem. Ele tem uma PEC de reeleição pro Legislativo. Então, é, em princípio, né? A gente vem conversando há muito tempo. O meu candidato preferencial pro Senado. Mas eu estou aguardando. Esse, talvez, até conversamos hoje com a Leila e a gente vinha conversando há muito tempo. Não é que acabou com essa indecisão, essa indefinição. As coisas foram passando, passando. E chegou a hora que não tem jeito. Eu sou demais a assumir uma candidatura. Mas ainda dá tempo, né? Agora, enquanto isso, a gente foi combinando com o eleitor. Mas a Leila não, né? A Leila quer ir até o fim. Sim. Ela lançou a candidatura. Eu mesmo disse pra ela hoje, né? E já falei outras vezes pra ela. Que ela poderia compor. E pro Ciro seria ótimo. Ela ser a vice-presidenta do Ciro. Que ele é conhecido nacionalmente, né? Foi campeã do vôlei, medalhista. Ela não é só conhecida em Brasília. Então, poderia ajudar muito na campanha do Ciro. Agora, é uma questão partidária do PDT. E a gente poderia fazer aliança. Mas isso aí são conversas que a gente tem. Ainda tem tempo pra conversar. Eu gosto demais dela, né? A gente é amiga. Por quê? Porque ela fala... Ela tava no Cidadania. E ela saiu do Cidadania. Por que ela saiu? Tem tempo, mas o tempo é curto, né, senador? Tem tempo, mas o tempo é curto. Não, sim. Mas eu digo assim. Por que a Leila saiu do Cidadania? Porque ela sabia que eu já tinha lançado a candidatura. Porque ela era senadora como eu. Então, ela poderia reivindicar da mesma forma. Mas ela, olho no olho. Exalci, eu tô saindo. Sei que você é candidata. Eu não vou ficar aqui brigando com você. Eu prefiro ir para o partido e sair candidata. Inclusive, o ex-senador Cristóvão Buarque, conversando com ele outro dia, ele me disse eu tenho certeza que o Exalci vai ganhar essa disputa com a Paula, embora ele seja do Cidadania. Embora, acho que no fundo, ele estivesse até torcendo para o partido dele ter uma candidatura que se aliasse ao Regulfe. Mas ele disse, eu tenho certeza que, tenho convicção de que a federação vai dar a candidatura para o Exalci. E o... Porque o Cidadania, de certa forma, está a reboque do PSDB. É um partido menor, PSDB. Vocês fizeram uma aliança por federação. Já abriram em outros estados. Já fizeram acordo em outros estados. Vou dizer um exemplo para você. Vou dizer um exemplo para você. Lá no Amazonas. Mas a deputada Paula não acreditava, né? Mas, lá no Amazonas, o Arthur Vigili queria ser senado, mas apoiando o Amazonino, que é do Cidadania. Nós resolvemos antes, reunimos o Executivo, apesar do Plínio, que é senador, como eu, na última hora também fez isso. Ah, então agora eu quero ser candidato. Mas aí, você tem que respeitar isso que estou dizendo. Já estava colocado. Você tem que ver. Então, é a mesma coisa. Se eu soubesse, por exemplo, se tivesse alguma dificuldade ou uma dúvida que eu não poderia ser, eu não tinha ficado, tinha ido para outro lugar. Porque a minha intenção, e eu me preparei para ser governador. Então, não é assim, não é mais. Eu não estou na política com carreira. Eu tenho mais quatro anos. Mas eu não estou por carreira. Eu me preparei, mudei as vezes que eram necessárias, agora tem que executar. Quem executa é quem tem a caneta. Pois é, senador, agora essa história de federação, essa novela, ainda vai continuar aí por dias, dias, talvez meses. Mas, enfim, a população está interessada mesmo em saber o que vai ser da cidade, o que vai ser das coisas que ela curte na cidade. Por exemplo, o que vai se fazer com esse estádio, Mané Garrincha, que volta e meia recebe um jogo, mas fica ali aquele elefante branco aí, solto na esplanada, né? Aqui na parte mais local da cidade, na parte mais da administração local. Fica aquele negócio solto ali, perto do centro de convenções, da torre de TV. Tem ali o espaço, né? Uma praça de alimentação, o Mané, que está fazendo sucesso também. O que o senhor, se o senhor for eleito, o que o senhor vai fazer com aquele espaço ali? É, isso é uma demonstração de mais uma má gestão, porque realmente o estádio não era a prioridade naquele momento. O projeto original era 40 mil. Agora, você vê um governo que patrocina o Flamengo, em detrimento do Gama, do Brasiliense, dos times do Distrito Federal, que poderia ter um belo campeonato se tivesse apoio do governo. Os times do DF não enxam o Mané Garrincha, né? Porque é mais difícil. Por isso é que não tinha sentido naquele momento fazer um estádio para 70 mil. Agora, pior ainda é você ter um governo que patrocina um time, que tem 50 mil contas com saldo médio que não chega a 5 reais, com a dívida imensa, o pessoal pegou empréstimo e não pagou, e o próprio governador ter a franquia da loja do Flamengo, o filho dele e ele. Não tem sentido a isso. O governo perdeu a noção do que é público e do que é privado. Então, esse estádio foi um erro. Agora, precisamos buscar parcerias com a iniciativa privada para tocar isso, para a gente não pagar. Para a população não ter que pagar esse prejuízo aí em função dessa má escolha, né? Porque faltou ouvir as pessoas. Se tivesse ouvido as pessoas, o estádio não seria a prioridade. Seria mais escolas, hospitais. Mas teria como mudar a concessão? Porque hoje existe uma concessão para uma empresa que explora o Mané Garrincha. Isso não daria uma briga judicial? Como é que resolve isso? Você tem que respeitar o contrato, o direito adquirido, mas o que você vê são brechas que foram deixadas no contrato de forma irresponsável. Eu vejo aqui o DEFER, que era uma referência no DF, era exatamente o espaço que nós tínhamos para o esporte de alto rendimento, totalmente destruído. E agora precisa reformar. Quem faz? É o cara que alugou? É a terra capa? Quem é? Ninguém sabe. Você lê o contrato, tem ambiguidade. Então, é irresponsabilidade. É falta de gestão, falta de compromisso. Então, a gente precisa rever os contratos. Lógico que ele quiser continuar, continue, mas dentro de um padrão correto, onde o Estado não seja prejudicado. Hoje o próprio Estado financia as promoções para manutenção. Não tem sentido isso. A iniciativa privada é que tem que cuidar disso, porque o prejuízo hoje é imenso. O senhor acha que o DF tem dinheiro? Muito se fala que é uma unidade da Federação Rica, que tem um orçamento alto e ainda fundo constitucional, com repasse de bilhões de reais, mas é mal administrado. O senhor compartilha dessa tese também? Não, não compartilho com tese. Eu tenho certeza absoluta. Eu estou lá no Congresso. E nós somos oito deputados e três senadores. São Paulo são 70, Minas tem 50. Bom, quando o senhor falou oito deputados, eu já estava pensando aqui, será que ele esqueceu que ele é senador? Não, três senadores. Mas não, vou dizer o exemplo que deu, por exemplo, na ajuda do Covid. Nós botamos 46 bilhões para ajudar os estados e municípios. Quando apareceu o projeto, todo mundo já sabia, os deputados já sabiam quanto, os senadores já sabiam quanto ia para cada município. Aí, quando chega lá, cadê o DF? Só tinha Estado, ele não estava como município. Como é que eu tiro dos outros estados para colocar para o DF? Seria uma briga que não teria um bom resultado. Aí, nós tivemos que convencer, botar um parágrafo e trazer dinheiro para o DF. Nós colocamos para a pandemia mais de 3 bilhões. Eu fiz parte do Covid nacional, da comissão, e criei o do DF. Chamei todo mundo, distrital, federal, ministério público, todos para participar. Liguei para o governador. Governador, passa aqui, fala com a turma como é que vai ser essa questão do Covid, o tratamento durante a pandemia. Exalci, não vou. e meus secretários estão proibidos de ir. Tá bom, pedi um auditorio do Tribunal de Contas da União. Tá lá. Superfaturamento, direcionamento, licitação. Eu participei do relatório da Covid, do DF lá no Congresso. Enquanto o SESC comprou aqui um teste por R$18, eles compraram R$180 na mesma semana. Mas o mais grave não foi isso. E ainda teve crise, né? Não, aí entregaram... A operação policial... Sim, entregaram o produto que estava no edital. Um outro produto que não valia nada, que o mundo todo estava recolhendo. Por isso que a operação chamou falso negativo. Por quê? Todo mundo que foi lá fazer o teste, saiu negativo. As pessoas contaminadas, fizeram o teste, saiu negativo e foi para casa contaminado, contaminando outras pessoas. E uma mulher dizendo, a empregada da empresa, como é que pode? As pessoas morrendo e os caras só querem ganhar dinheiro. E esse pessoal que foi preso continuou mandando na saúde. Basta ver agora. A nomeação semana passada. Que nomeação? O adjunto, o Ricardo, que era adjunto da secretaria, que foi preso, que estava no IGES, assumiu novamente a secretaria adjunta. Quer dizer, é um negócio... Cancelaram todos os procedimentos através de um eliminado, dizendo que não, o recurso é federal, então o Ministério Público não tem competência, cara. Por que a Câmara não fez uma CPI aqui? Isso é que nós temos que cobrar. Esse é um tema que é bem complicado aqui no DF, por exemplo, dessa questão da gestão dos recursos que vem do Fundo Constitucional. Para os policiais civis, militares e bombeiros militares, havia uma promessa de um reajuste, a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal. O Ibanez prometeu isso na campanha. Eu estava lá, vindo ao lado dele, via ele prometendo, gravou, filmou, assinou. Exatamente. Não foi só isso, né? A SEB também disse que não ia vender. Gravou, filmou, assinou. Esse é o maior problema. Mas em relação a esse tema, o que o governador diz é que ele fez a proposta, encaminhou para a União. Conversa, conversa. E o presidente Bolsonaro é que não autorizou. Como é que faz isso? Eu vou dizer o que aconteceu. Eu vou dizer para você. Eu vou dizer para você. O correto, quando você quer fazer, você faz uma minuta da medida provisória, faz uma mensagem e manda para a Casa Civil e o governo manda para o Congresso. O que ele fez foi uma consulta ao Ministério da Economia. Quando nós percebemos que ele fez isso, imediatamente nós aprovamos. Eu fui lá, eu era da Comissão Mista, nós aprovamos o reajuste dos 37% em três parcelas, 2019, 2021, 2020, 2021, os 37% para dar a paridade. Aprovamos no Congresso, aprovamos. E aí sim, ele não fez nada pela Polícia Militar e com o Bombeiro. Quando eu vi isso, e o reajuste do Fundo Constitucional foi mais de 2 bilhões naquela época, naquele período, imediatamente eu preparei, junto com as associações e todo mundo, nós preparamos um aumento também para a Polícia Militar e Corpo Bombeiro. Levei na Casa do Governador, entreguei uma cópia para ele, levei para o Bolsonaro uma cópia do aumento dos policiais militares e bombeiros. Já estava pronto da Polícia Civil para ter um equilíbrio. E aí sim, o governo, aí o André Clemente, o Ministro da Justiça, estavam lá no Palácio dizendo, olha gente, não posso dar isso, só posso dar 8%. O GDF que disse que só podia dar 8%. O Ministro da Justiça também? Não, ele era o Ministro, ele era o Secretário de Segurança e estava... O Anderson, mas quem estava lá era o André Clemente, em nome do Governador. nós não temos condições de dar esse reajuste. Eu falei assim, olha, tem que estar aqui, porque eu não fiz só o aumento não, a gente fez o impacto, nós mostramos o impacto disso. Então, era compromisso e a gente fez isso agora. O próprio GDF que só deu, só disse que podia dar 8% e nós fomos lá e aprovamos, mas poderia ter sido aprovada a paridade há muito tempo, como os municípios. Denise, você que acompanhou isso no Congresso, se o Bolsonaro tivesse autorizado esse aumento para os servidores do DF, não ia dar problema com os servidores federais? Com certeza, já estava, já havia muito ali, já havia pressão de outras categorias para ter esse reajuste. inclusive, a Receita Federal entrou em greve, fez algumas paralisações, porque falou, opa, por que só os policiais? E a gente aqui? E as outras carreiras de agistar? Porque na prática, a Polícia Civil tinha sido bem antes. Dava para ter saído. Dava para ter feito e ter feito a Polícia Civil. Olha, teve um impacto. Vai sair no seu governo? Vai sair. E quando saiu, se não deixarem um rombo, como as coisas normalmente acontecem, nós vamos dar sim. Acho que os territórios têm paridade hoje. Brasília hoje, o salário dos policiais estão muito abaixo do que a Goiás, que ela lá embaixo está acima do DF. Então, o que você tem que organizar, tem que botar tecnologia, né? Olha, em 2009, era para a gente ter 19 mil policiais pela lei. Hoje, nós temos 10 e não tem nenhuma tecnologia, não tem nem sequer troca de informações dentro da segurança pública. Então, falta tecnologia, falta valorizar o policial que hoje está com um problema sério na área de saúde. Tem gente devendo 400, 500 mil reais porque o Tribunal de Conta do DF mudou uma interpretação. Então, este governo, ele tem algum problema com a Polícia Militar e com o Bombeiro. E para a Polícia Civil, ele falou, mas não deu. Dá e não entrega. Promete e não faz. Agora, na política, olha, eu já fui contador, auditor, professor, deputado, não tem nenhuma atividade mais nobre do que a política. Porque a política muda a vida das pessoas. Para pior, para pior, para melhor, depende da escolha. É verdade. não dá para você... Meu pai me ensinou, meu filho, não assuma compromisso, não faça acordo se você não tem questão de cumprir. Agora, é triste quando você pega um governo que assina documento, grava, filma e faz diferente. Agora, na semana passada, o governador Ibanez fechou uma aliança com o ex-governador, José Roberto Arruda. fizeram uma aliança com vários partidos, vão ter muito tempo de televisão, fundo partidário, fundo eleitoral, e são dois candidatos que, segundo a pesquisa do Correio Brasiliense, lideram as intenções de voto, Ibanez e Arruda. Essa união... Foi ótima. ...os torna imbatíveis? Não, foi ótima para mim. Vou dizer por quê. Primeiro, bem, em termos de número de partidos, tempo de televisão, não quer dizer nada. O Alckmin, na eleição passada, do PSDB, tinha todos os partidos e tinha todo o tempo de televisão. Teve 5% dos votos, acho que nem 5%. Então, o número de partidos não significa o número de votos. Você tem que combinar com o eleitor. Eu tinha uma certa preocupação. O Arruda me ligou. Os Alcice, você vai ser meu vice? Não quero vice, cara. Esquece. Provavelmente deve ter convidado outros também, mas, porque nas eleições passadas também ele convidou várias pessoas para ser candidato. Mas eu disse rapidamente que eu não queria, não quero. Depois ele fechou. Eu tinha, de certa forma, uma certa preocupação, porque ambos têm uma rejeição muito alta, mas também têm votos. Então, eu tinha uma certa receio de que os dois pudessem ir para o segundo turno. E agora ficou excelente, porque muita gente ficou revoltada e não vai apoiar o governo. E a tendência é apoiar quem? Quem tem já uma caminhada juntos. Então, tem várias pessoas, vários líderes na cidade que estão revoltados com essa aliança, que não votava de forma alguma no Ibanez, e agora o Arruda de repente faz uma aliança que ninguém esperava. E essa turma que você vai procurar? Não tem, já tem, muitos estão me procurando e eu procurando também, óbvio, que você tem que ir. Eu não tenho nenhuma dúvida, nós vamos chegar no segundo turno e vamos ganhar no segundo turno. Eu que estou na rua, a gente vê, você vai em todos os lugares, o abandono é total, as pessoas, nunca mais ele voltou em lugar nenhum. O Ibanez não gosta de povo, não gosta de gente, não gosta de pobre, não ouve as pessoas, acha que é autossuficiente. Mas o senhor vai estar no segundo turno contra o Ibanez? Lógico, não, em princípio sim, porque o Arruda não é mais candidato, mas o Ibanez é o que tem mais, porque tem dinheiro, tem... E o Reguffe, que o Reguffe também pontua bem em algumas pesquisas, né? O senhor não acha que ele vai ser candidato? Não, não, eu torço que ele vá para o Senado e de preferência comigo, que a gente vem conversando. Mas eu não, sinceramente, primeiro assim, quem quer que a eleição não escolhe o adversário, sou candidato. E aí vamos, no debate, vamos mostrar as propostas, a experiência, o trabalho, E qual vai ser a força da sua campanha? O povo, a população. Mas assim, tem alguma área que o senhor vai, olha, sei lá, saúde, educação, habitação? Se você faz uma pesquisa hoje, 70% chama-se saúde. Saúde, eu já fui contador de hospital, eu já fiz auditoria do Sistema 1, conheço o Sistema 1 de saúde, não é? Então, a gente sabe como resolver, porque a saúde não dá para... Eu fiz o cheque educação, que é um projeto, antes de entrar na política, aproveitando as vagas ociosas das escolas. Quase 100 mil alunos foram beneficiados, que virou o ProUni, uma política pública de Estado, e que está aí beneficiando milhões de alunos. Ora, você tem agora 20 mil pessoas na fila para fazer um exame, 12 mil para fazer uma tomografia. cara, você tem que fazer 24 horas, faz convênio, faz mutirão, leva ônibus para todo lado, mas zera isso, e depois bota no ritmo normal. Nós temos os melhores profissionais, nós temos todas as condições. Então, agora, não tem controle de nada. Você sabe que no hospital privado, os caras pedem 30 gotas de pirona, vem 30 gotas. Aqui sai uma carreta lá do CIA, eles já dão baixa no estoque. Você chega numa cirurgia, cadê o anestesista? Não veio. Cadê o esparadrapo? Não tem. Vai fazer uma cirurgia ortopédica. Cadê o parafuso? De 3 reais. Não tem, acabou. Só tem um maior. Tem gente no hospital internado há 60 dias esperando um parafuso de 3 reais. Vamos fazer uma análise do impacto do cenário nacional no cenário aqui do Distrito Federal. A gente sabe que existe uma polarização muito forte entre o Bolsonaro e o Lula. Tem essa terceira via que não emplacou, então tem duas candidaturas mais fortes, Denise Ciro e a senadora Simone Tebet. Que estão tentando aí ver se consegue quebrar ali os 10%, chegar nos 10%, pelo menos. E aí as pesquisas indicam que aqui no DF também existe essa polarização. Se o Ibanez é o candidato do Bolsonaro e o Lula vai ter um candidato aqui, como é que a gente pode imaginar? Para onde vai esse eleitor do Lula? Vai te apoiar? Deixa eu dizer para você, primeiro que não há essa vinculação. As pessoas votam no presidente e votam no presidente e votam para governador como governador. As pessoas têm que pensar na cidade, porque o governante ganhou a eleição, você vai lá e vê quem é o presidente e conversa com o presidente. Ninguém vota fechado de cabresto, não. Quem vota em Lula tem que votar não sei o quê, quem vota em Bolsonaro, não. Primeiro o seguinte, eu não vi até hoje, eu fico triste com isso, porque qual é a proposta deles para o país? Qual é o plano de nação? Qual é a proposta para a educação? Aqui em Brasília já tem o quinto secretário de educação. Você sabe que o certo é política de Estado. Cada um que tem que dar continuidade às coisas boas. Aqui, tradicionalmente, é política de governo. Todo governo que acaba com tudo, principalmente aquilo que está dando certo e começa tudo de novo. neste governo, quinto secretário de educação, sétimo da saúde, sexto desenvolvimento econômico, terceiro da agricultura, não é nem plano de governo, é um improviso total. A hora que o cara começa a aprender o que é, já muda de secretário. É muito triste. Então, é o seguinte, qual é a proposta do governo federal também em local para a educação? Ninguém sabe. A gente vem conversando há muito tempo. Mas quem o senhor apoia para a presidência da república? Quem é o seu candidato? Se eu for para responder você, eu digo assim, o seu candidato. Se a gente me perguntar, o seu candidato. Então, eu quero dizer que o senhor vai se lixar para essa campanha presidencial e vai deixar que eles se matarem nessa eleição presidencial que o senhor vai cuidar da eleição local, é isso? Agora, quando Simone deve estiver aqui, o senhor vai fazer aquela graça com ela, pá, recebe, monta ali um palanque, faz uma festa e pronto. que tem um projeto para o país e que cria uma expectativa de melhoria, eu não vou me envolver. Então, o senhor não tem preferência ainda ou o senhor vai esconder o seu candidato? Não, não vou esconder ninguém. Ou simplesmente não vai fazer campanha para nenhum deles. O que eu vou fazer é o seguinte, Brasília já era para ser e será um modelo para o Brasil. Eu presido lá no Senado a Comissão do Senado do Futuro, que a gente pensa para frente. Ninguém pode ficar também só olhando o retrovisor ou pensando na próxima eleição, nós temos que pensar na próxima geração. Eu tenho dito, a saúde está matando todo dia, mas a educação mata a geração toda. E essa meninada que está aí, nem nem, que no estudo não trabalha, porque não teve capacitação como era na minha época, por isso que eu fui o presidente da Comissão do Novo Ensino Médio, porque tem que ter educação profissional. A minha avó já dizia, acho que a sua também, né, Denise? Cabeça vazia é a oficina do diabo, não tem o que fazer, vai fazer o que não presta. E eu tenho dito duas coisas em todas as reuniões, por isso que eu fico preocupado também com partidos aí, mas eu digo em todas as reuniões. Primeiro, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Ah, eu vivo falando isso também. Falo. E eu digo o seguinte, e se você não vota, você está dando a procuração para alguém votar por você. Mas eu tenho dito uma coisa mais enfática no sentido, voto não tem preço, voto tem consequência. Então, o que acontece muito, mas as pessoas já estão, a gente está falando isso, tem um ano que eu já falo isso. Porque o que nós vamos fazer agora? Nós temos aí pelo menos 350 mil desempregados. Ora, vai chegar a eleição agora, tem gente que vai contratar, contratar mil pessoas para pagar 1.500 reais ou 1.000 reais desse período. O pessoal desempregado, passando fome, porque em Brasília tem muita gente passando fome, lógico que vai pegar. E eu digo, olha, pegue mesmo, peça mais coisa, mas na hora de votar, vote em outro, porque o cara está comprando seu voto. Depois você vai ficar quatro anos desempregado. Agora, cadê as nossas empresas? Por que não veio empresa para Brasília? Porque nós temos aqui produtos que custam 20% maior do que Goiás. Goiás dá incentivo fiscal há anos e anos. Nós cortamos isso, não é porque teve uma ação judicial, mas nós aprovamos uma lei há oito anos e renovamos agora. Brasília pode dar o mesmo incentivo do Centro-Oeste. Então, já era para ter novas empresas, novos projetos, empreendedorismo. Você sabe que na área de tecnologia, eu sou presidente da Frente de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa do Congresso há anos. Não passa nada assim, banda larga, já era para ter em todas as escolas. Eu acordava cedo, eu me lembro, quando minha mãe trabalhava no ginásio do Guará, a gente acordava de cedo doido para ir para a escola, o maior prazer do mundo. Agora, hoje você não tem. Você não tem música, você não tem esporte, você não tem internet, você não tem laboratório. qual é o entusiasmo da criança e ir para a escola? E as pessoas na rua responsabilizam, aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, elas responsabilizam o governador Ibanez ou o presidente Bolsonaro? Aqui em Brasília, veja o que está acontecendo. Eles sentem que a responsabilidade é de quem? Eu acho que é uma confusão. Eu não tenho nenhuma dúvida que a responsabilidade do DF é do governador, porque tem o maior número de recursos, tem os melhores profissionais. Você tem que ter política pública de Estado e uma valorização da carreira de Estado. Você não pode colocar numa administração um administrador indicado por um deputado que se você bota uma emenda, outro deputado coloca emenda, ele não faz porque o deputado vai achar ruim. Se ele faz um bom trabalho, ele é exonerado porque vai ser candidato e vai concorrer com quem indicou. Cara, isso é o maior madurismo do mundo. Mas entre Lula e Bolsonaro, quem é o seu preferido? Eu espero que a gente tenha a juíza. Eu quero ver o projeto de cada um, que eu não vi ainda. Mas conheço ambos. eu posso dizer a mesma coisa. Nós já estamos... Aliás, quem mandava... Deixa eu dizer para você, quem mandava... O Bolsonaro. Quem mandava no governo Dilma, no governo PT? O Centrão. Quem manda hoje no governo? O Centrão. E quem vai continuar mandando? Espero que não seja o Centrão. Espero. Por isso que eu digo, se você não tiver uma política... Senador, o senhor está lá direto. O senhor sabe que eles ainda controlam o orçamento. O Congresso hoje controla o orçamento. e vai continuar assim. Sim, mas sabe por que ele controla o orçamento? Porque o próprio ministro é que forçou a barra para que o Congresso tivesse esse poder. Porque se ele tivesse mesmo vontade de fazer as coisas... Cara, eu me lembro as ministras, o ministro da Maris, por exemplo, outras da Cidadania, a gente ia lá para comprar papel higiênico, ela tinha que pedir autorização para o relator, que já não era mais relator, que era do ano anterior. Pois é, olha, o senador, o nosso tempo está acabando, mas eu quero que o senhor me responda aqui. Sinceramente, todo mundo diz que aquele Senado é assim. O Gilberto Miranda dizia que o Senado é uma confraria, que lá é o céu que não precisa nem morrer para ir para o céu, porque aqueles tapetes azuis, aquele plenário todo azul, lindo, tudo lindo, maravilhoso. Por que largar quatro anos, por que o senhor deseja largar quatro anos de um mandato no céu para disputar o governo do Distrito Federal, que a gente sabe que é muito problema? Exatamente por quê? Porque o meu objetivo é cuidar das pessoas, eu dar as mesmas oportunidades que eu tive, se eu cheguei onde cheguei, é porque eu tive. Brasília era conhecida, sempre foi, a capital das oportunidades, a capital da esperança, o sonho de todo mundo. Meu pai, eu fazia carta, eu com 11, 12 anos, eu fazia carta para meu pai, vamos para Brasília, vamos, e viemos. estudei com bolsa, consegui emprego, consegui fazer contador, auditor, fui juiz do trabalho, eu podia ter ficado cinco anos no segundo grau lá do TRT e me aposentado com salário integral, mas eu não entrei na política como carreira, por isso que não me interessa ficar mais quatro anos, eu me preparei agora para executar, aprovei todas as leis necessárias. O que eu tenho a ver com a regularização fundiária? Nada, mas era necessário aprovar, porque não tem sentido você, 50% da população morar sem escritura, não tem regularização nenhuma, você não pode pegar um empréstimo na área rural porque não tem escritura e nós, no dia que nós aprovamos a lei, imediatamente, seis meses depois, nós entregamos mais de mil escrituras aqui, pessoas esperando 50 anos sem uma escritura, educação integral, tem que ser educação integral, você tem que ter qualificação profissional, você tem que dar dignidade para as pessoas, é triste o que está acontecendo em Brasília, as pessoas estão abandonadas. Ok, senador, boa sorte, muito obrigada pela sua presença aqui, já fica o convite para o senhor voltar para o podcast do Correio. Eu que agradeço, né? Ana Maria, nossa segunda edição, né? Nossa segunda edição. Vamos em frente, porque ainda tem muita gente para passar aqui nessa nossa mesa. Obrigada, senador, boa sorte na sua companhia. Eu que agradeço. E que o senhor consiga boas alianças. Obrigado, eu não vou pedir o vá, porque não pode ainda, mas vou voltar aqui para pedir. É isso, gente, até a próxima, ficamos por aqui, mas a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau,